E o incêndio destruiu uma empresa de reciclagem nesta madrugada aqui na capital? A repórter Nathalie Maluley tem as informações. O incêndio teve início por volta das 5 horas da manhã. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou em uma das prensas e se alastrou por todo o espaço. Foram necessários 15 mil litros de água para conter as chamas. O prejuízo foi grande. As duas prensas de lixo, estimadas em 15 mil reais cada uma, foram destruídas. Além dos materiais recicláveis perdidos. A empresa, localizada no bairro Tarumã, é da família de Tauane. Ela diz que esta é a segunda vez que ocorre um incêndio no local este mês. E acredita que não seja acidental. Duas vezes em seguida, isso aí não tem como ser acidental. Isso aí é criminoso.